Oi, eu pedi de um servidor a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Felina. Gente, brotei aqui depois de anos. Sim, depois de anos, séculos e trilhões de séculos. E nós estamos aqui no Murder pra ver se vai ter a volta da Psico Fernanda, não é mesmo? Psico Pananda, Pananda, Pananda. E também tem um monte de inscritos aqui, então já deixe seu like e bora pro vídeo. Começou. Começou, Berigat. E agora nós estamos aqui no mapa do hotel. Que dá de bugar. Tu não vai bugar, né? Ou vai? A Natasha mandou essa, eu acertei. Não sou eu. A única coisa que eu tenho em minhas mãos é isso aqui, ó. Ah, é uma pessoa elite, é uma pessoa elite. Socorre, menina de roxo. Ela é elite, não é? Não sei, eu só sei que ela... Ah, meu Deus, ela está ali, ela está me perseguindo. Eu morri. Fê, cuidado. Epa, pegar a menina é muito boa. Ela tem coisinha de unicórnio e macacão roxo. E um rar de roxo. E uma faca roxa. E ela está lá em cima. Como é que eu penso? Tu está querendo bugar, mas tu não vai conseguir. Toma, amor. Meu Deus. Eu fui muito lerda. É porque eu fiquei, tipo, girando em vez de... Nossa, minha cabeça é uma caveira agora. Começou, gente. Eu sou aqui inocente. E você, Fê? Inocente. Sei. Inocente. Sei que você é inocente. E, gente, aqui tem um bug, ó. Pra você passar daqui, ó. É só vir aqui. Vim aqui e pá. Ensinando bugs. Eu já vi um hacker. Eu joguei com o hacker. Tipo, ele passava pelas paredes. Nossa. Tipo, ele já sabe. Ele só passava assim. Aqui dá também, gente. Aqui, ó. Na esquina de janela aqui. Só que tem que vir bem na quina da janela. Todo mundo suspeita de você. Tipo, menos você sendo... É você, Felina. É você. Não sou eu. Eu sinto no fundo da minha alma que é você. Tu tá me acusando? Eu tenho certeza que é tu. Ai, mamãe. Hoje os murders tão meio lerdos, né? Pra começar a matar. Tu tá bebendo suco no meio do jogo. Opa, bebidas. Opa, bebidas. É o quê? A música que tá ouvindo, senhor. Gente, não liguem minha voz. É porque eu tô aqui com o aparelho. E eu tô muito... Muito, sei lá. E eu tô fanha também. Por causa que eu tava gripada. Sim. Exatamente. É, agora eu acredito que não é tocha. Porque eu vi facadas. E ela tá do meu lado. Eu vi... Eu vi... Eu vi uma faca na tua mão, Fê. Eu vi. Eu vi uma faca. Eu vi. Certo de mim, mamãe. Cadê o Murder? Eita, morreu uma pessoa aqui. A outra, ele cantando, bem feliz. O que fez a minha vida acontecer? Eu tava com uma estrela por um berço. Agora temos a filha na fronteira, né, gente? E eu aqui... É porque tá... Aqui chora. Aqui? Eu só choro, porque eu sou quase a única descida que não tem rádio. De verdade, que fez a minha vida acontecer? O meu estrela por um berço de céu. Tudo bom? Meu Deus. Cadê o Murder? Não acho o Murder. Deve estar e ficar. Não, mas tá todo mundo caminhando. Não, mas tá todo mundo caminhando. Alguém morreu. Pra gente encontrar a estrela. O seu olhar desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Tá, não é você porque senão eu não teria notas musicais no negócio. É alguém que não tem efeito na faca. Quase todo mundo. Eu quero muito ser mãe. Gente, quem é o mundo? Mano, tu tá sem efeito. Eu tô com efeito aqui. Eita, vamos ver quem era sabendo o abençoado que não matou ninguém. Quer ver que era... Ué, a mesma menina da outra partida? Nossa. Ai, pai, 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 pai. Meu Deus. Vamos pensar na mesma coisa. Duas gêmeas. Mas tem demência. Não é bem de você. Ó, eu vou falar o que eu sou. Eu sou xerife. Ih, não deu tempo. Ou deu tempo? Deu tempo e eu matei. Oxi. Essa foi a partida mais rápida da minha vida. Não, pera. Ela me matou e eu matei ela. Nossa, coincidência. Deu empate. Então, partiu mais uma partida. Que agora eu tô começando a esquentar o bicho, né? Esquentar o bicho? Esquentar o bicho. Ai, eu até esqueci de pausar. Começou que eu sou, dessa vez, inocente de novo. Eu não consigo ser morda. Atenção, ouvidos. Hit da Natasha Panda. É o quê? Meu Deus. Gente, vocês querem que eu poste aqui no canal Hit da Natasha Panda? É uma música. Atenção, ouvidos. Um, dois, três. Hit da Natasha Panda. Para o mundo mais feliz. Daí começam as mortes. Tá, Fê. Eu acho que é você. Por quê? Não sei. Deixa eu ver aqui as pessoas como estão. Tá. Ela é uma menina que tem uma faca verde igual a minha. Ela tem efeito de coração. Efeito de coração? Não sei o quê. Verde? Ela tem uma faca verde com efeito de coração. Aquela ali, ó. Essa daí mesmo. Qual? Essa aqui? Essa daí não tem. Ai! Ai! Help! Ai, meu Deus. Ela me poupou. Ela não tá te matando. Gente, quando jogaram comigo, pode me matar, tá? Eu sou um ser normal aqui. Misericórdia. Mas vou aproveitar, né? E vou escapar. Cadê a arma? O xerife morreu? Não sei. Você não morreu? Mas não era xerife. Não era nada. Tá, mas tu podia se me quitar. Misericórdia. Misericórdia. Meu Deus. É muito estranho, porque as pessoas não te matam, mas você mata os outros. A famosa, né? Rica, me diga assim. Ai, que susto. A menina apareceu na frente. Ai, meu Deus do céu. Viu? Agora ela te... Meu Deus do céu. Só tem ela e uma tina. E a menina tá lá fora. Ai, eu quero expectar. Vou expectar aqui. É a Ju Estrelinha. E... E só. Vai dar treta. Vai dar treta. A menina achou. A arma. Ih, meu Deus. Cadê? É a Ju Estrelinha. Ju Estrelinha. 24,68. Parece que é a votação. 24,68. Parece, não parece? É só. Vote Ju Estrelinha. 24,68. O meu corpo ali. Ai, meu Deus. Essa treta vai ser uma treta. Tretosa. Meu Deus do céu. Morreu. Morreu. Nossa. E, gente, vamos agora aqui para a última partida. Última partida. Começou. O que você é, Fê? Inocente ainda. Não carregou um... E docente. Aham. Comprovado. Foi comprovado. Comprovado. E docente. Triste. Aham. Travou. Meu percê travou. Nossa. Meu percê travou, Belinda. Vamos ser retardada. Tá, Belinda. Eu vou te achar. Vou te achar e vou te prejudicar. Que linda. Que foi linda. Que isso. Que mania chamar as pessoas de linda. Nossa. Tá que nem a banana chamando os outros de nenes. Eu sou um nenes. Eu sou um nenes. E eu estou ouvindo facadas pelo teu PC. Meu Deus. Tá de corpos. Corpos. Ai, socorro. Tô lagada. Aham. Socorro. Tô lagada. Eita. O que aconteceu? Tô lagada. O que que aconteceu, senhor? Não, era tu? Aham. O que que aconteceu? Idiota. Te odeio. Mas eu não te matei. Matou sim. Não matei, gente. Vocês estão vendo no vídeo que eu não matei ela. Eu nem peguei a arma. Vou te achar. Gente, que bizarro. Não, sério. No vídeo tu vê. E é assim que a gente termina o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Passem no canal da Felipa. Que vai estar aí na descrição. Se inscrevam lá. Que é um canal muito legal. E pra quem não sabia, a Fê. Ela é aqui desde o início do canal. Que ela grava comigo. Mas ela estava sumida. Porque ela está estudando de tarde. E eu só gravo tarde. Então, é isso. Deixem muito like. Muito, muito like. E é isso. E fui. Se vocês falem que a doidinha é doente mental aqui. Volta e deixa o like.